Olá pessoal, bom dia! Eu sou Mônica do canal Horta no Meu Quintal e eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para mostrar a vocês o progresso da minha hortinha. Se você gostar desse vídeo, se inscreva, deixe seu like. Estou aqui mostrando vocês cada dia o que eu estou fazendo na minha hortinha. Ali eu tenho um pequeno canteiro de alface que está se desenvolvendo, plantei tem poucos dias e estou aqui mostrando que já estou arrumando aqui o chão, preparando o chão para novas plantinhas, alface. Estou mostrando aqui vocês, mostrando algumas coisinhas, alguns vegetais, alguns pezinhos de melancia, torcendo que dê. E aqui ó, com os meus milhos, daqui uns dias já vou estar colhendo e já está pronto. Deixei eles assim sem folha, porque eu sinto alergia. São pouquinhos, mas cuido bastante, com muito amor, com muita dedicação. Estou aqui diante de um pé de tomate cereja, olha como está lindo. E aqui, ali é meu cantinho das ervas. Olha como que eu cuido do chão. Essas coisas aqui eu deixo, né? Para fazer um adubo, sempre eu deixo folhas para proteger também os pés da planta, para ficar úmido. aqui eu mostro para vocês um canteiro que eu preparei. Até já plantei algumas plantinhas, né? Couve, repolho, que está desenvolvendo. E estou fazendo isso, progredindo de pouco a pouco, com muito carinho. Então meus milhos, as espigas já estão quase prontas. Vou estar colhendo a semana que vem. Olha que lindo, que show. Está muito lindo. Olha como ele está desenvolvido. Tem 20 pezinhos de milhos, mas a gente vai fazendo o que pode. Com a benção de Deus, a gente vai fazendo a nossa hortinha e incentivando também muitas pessoas. Então esse aqui é meu vídeo. Mostrando para vocês e despedindo aqui, desejando para todos vocês um ótimo e um santo domingo. Aqui também são meus pés de coentro. Eles estão caidinhos porque eles foram molhados nesse instante. E o certo é molhar cedo, mas eu não estava com muito tempo. Então aqui me despeço de vocês. Meu muito obrigado a todos vocês que gostaram desse vídeo. E que fiquem todos com Deus. E um grande abraço. Deixe seu like.